Não sei se é certo pra você Mas por aqui já deu pra ver Mesmo espalhadas ao redor Meus passos seguem um só E num hotel lá no Japão E o amor vem sendo tédio Por isso a hora de vibrar Mais um romance sem remédio Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha O amor é um descanso É de vibrar Mas um romance sem remédio Ou viajar pra longe tem No coração de mais alguém Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha O amor é um descanso Quem te peça de chegar A manhã dos cem e cem Vou brincar no teu jardim De virada dança o queixo e rio amarelo De virada dança o queixo e rio amarelo Agora a hora é de vibrar Mas um romance sem remédio Vou viajar lá longe tem O coração de mais alguém Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha Que talvez atrapalha Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha Agora a hora é de vibrar Mas um romance sem remédio Vou viajar lá longe tem No coração de mais alguém Vou viajar lá longe tem O coração de mais alguém Mais alguém